Apito o árbitro, rola a bola, olha a cobrança de falta, já tá lá dentro, quem é que sobe? Olha o passando, chegando, a bola passa muito perto, que perigo! O Felipe Garcia até pulou, mas não encontrou absolutamente nada, primeira chegada mais forte. Escora de cabeça o Bruno Paulista, olha o Thiago, tem a oportunidade, Luan Santos invadiu a área, dois contra ele, tinha o Iago, tinha o Bruno Bispo. Olha o chute de longe, perna esquerda, a bola vai escapando, mas faz a defesa. Vitor Souza em dois tempos, a equipe do Tom Benz um pouquinho mais pressionada, mais uma vez um outro choque, parece que mais uma vez com o Ratinho e com o Gustavo. Esse pra mim é mais de amarelo do que aquele, tá expulso. Olha só! Olha o Marlon dentro da área, pé direito! Mandou o chute, mas foi direto pra fora o Felipe Garcia só olhou, perigoso o Marlon, hein? Primeira chegada um pouquinho mais forte do Papão, a gente vai ver a repetição. Denilson tentou fazer o corte, o chute de longe, rasteirinho, Ortega perigoso! Olha só as oportunidades surgindo, tanto do lado do Paysandu quanto do lado do Tom Benz, o Ortega teve a chance, limpou, já bateu, tentou experimentar o Vitor Souza. Iago foi pra cima, driblou, mandou o foguete, mandou sem direção. Paysandu com um a menos, Ratinho expulso, tomou dois cartões amarelos em menos de 20 minutos. É verdade, olha o Ortega, evitou a saída, conseguiu o cruzamento, marquinhos de cabeça. Bruno Paulista, perna esquerda, pancada, passa perto, olha o Bruno Paulista na cobrança de falta, assustando o Felipe Garcia, acabou indo direto pra fora. Mais uma chance da equipe do Paysandu, pé esquerdo, o Manuel mandou com efeito, tentava o Olímpico. Todo jogo é interessante e importante, olha o levantamento do Marlon, olha a chance do Paysandu, a bola vai passando direto pra fora, o pessoal tá pedindo o pênalti. A arbitragem disse que não, olha o Luan Santos, vai a loucura, ele tá mostrando a camisa, parece que teve um puxão, a gente vai dar uma olhada na repetição. Mais dois minutinhos de acréscimo, no momento que a gente chega aos 44, vamos até 47. Você viu alguma jogada irregular ali, Rafa, enquanto a gente não vê o replay, vamos ver. Autoriza o reinício da partida, vamos pro segundo tempo, segundo tempo de Paysandu e Tombense. Recuperação agora do Tombense, olha o vacilo, Rubens saindo da área, armando a jogada, rasteirinho ele buscava. Vem o Tombense de novo, Iago mandou pra dentro da área, vai pintando o gol do Tombense, e a bola passou por todo mundo, Rodrigo Carioca. Tira a defesa do Paysandu, a sobra, Manuel bateu o rasteiro mais uma vez em dois tempos. Olha o Iago aí tentando chegar, mandou pra dentro, olha o Gianluca tentando aproveitar, pode pintar o chute, ele se estranhou com o Rodrigo Carioca, o Paysandu recupera com o Marlon e agora vai tentar sair no contra-ataque. Se puxou pro pé direito, o chute vai direto pra fora, sem direção alguma, mais um pouquinho. Ia lá pra lateral, mas do jeito que ele puxou ali, eu achei que ia ser uma batida pra levar perigo. Colocou na frente, tem a chance, olha o Paysandu pra fazer! Gol do Papão, é gol do Diego Matos, vem como elemento surpresa. Dentro da grande área, a velocidade do Marlon, o Papão abre o placar. Olha só a jogada que começou lá atrás, eu tava procurando o Rildo, o Rildo tava na disputa no meio de campo. O Marlon bateu com nojo, mandou um passe. Metade do segundo tempo, vem o Tombense, Gianluca tem um certo espaço, ajeitou pro chute, cancelou. Prefiro esperar, marcação do Marino, agora ele solta essa bola. Olha o Tombense, pé direito, a batida vai direto pra fora. O Vitor Souza ficou na bronca, porque essa bola passou perto quase. O empate do Tombense agora, que perigo. A gente vê mais uma vez por outro ângulo. Agora é a chance que o Paysandu tem pra encaixar o contra-ataque de novo. Jogada parecida com o momento do gol. Tem a chance agora com o Rildo. Rildo olhou pra trás, mandou de chapa. E não, Rildo! Marlon, pé direito. O Gianluca até se movimentou, mas não conseguiu jogar tão bem assim nessa partida. Falcão mandou lá dentro, olha o desvio do Rubens, vai passando! Que perigo! Momentos de tensão agora pro Paysandu. Autoriza o árbitro, o Gianluca mandou direto, a bola passa. O Vitor Souza só acompanhou o Gianluca. Camisa número 10 teve a oportunidade na bola parada. Bom passe no Rodrigo Carioca. A defesa do Paysandu tá desarrumada. Olha a chance, Rodrigo Carioca. Na batida, Vitor Souza faz a defesa. Música 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 Música